PS5 versus Xbox Series X e S. Qual será que rodou Bug... Opa, desculpa, Battlefield 2042 melhor? Meu nome é Hugo Issa e começa agora mais um round da Guerra de Consoles. Os Titãs da nova geração entram no ringue mais uma vez. Dessa vez para disputar o round Battlefield 2042, o Battlefield futurista. E aí galera, será que a diferença entre as duas plataformas vai ser grosseira nesse game tão problemático? Será que os problemas diferem de console para console? Olha, para começar a responder essa pergunta aí, vamos começar pela área gráfica. PS5 e Series X são um upgrade óbvio se comparados com as plataformas da geração anterior. Ambos consoles da nova geração nos proporcionam o 4K nativo 2160p, que apesar da ausência de Ray Tracing, está bem bonito. O que de fato é um ponto positivo para esse jogo, é beleza. Agora, a resolução é dinâmica, mas o 4K é predominante, de forma majoritária. E, mais uma vez, entre esses dois na parte gráfica, um belíssimo empate. Pouco precisa ser dito. O Series S, como já esperávamos, proporciona uma resolução consideravelmente menor. Tipicamente aí de 1296p. A imagem do Series S tende a ser menos nítida que o Series X, claro também, resolução menor, mas chega um nível onde há certa perda de detalhe de um para o outro, como no Crysis, por exemplo. Em todas as plataformas, a ausência do Ray Tracing, às vezes, é bem notável. Entrando agora na área da performance, Battlefield é conhecido por batalhas massivas. E aqui, o número de jogadores aumentou muito com o poder da nova geração. Agora, aí eu pergunto pra vocês, a que custo, né, minha gente? Olha, no modo de batalha, até 64 jogadores, tudo corre bem, com 60 frames bonitinhos ali, em todas as plataformas, o micro-drop aqui e ali dentro da margem normal, né? Já no modo principal, que é o modo de 128 jogadores, é, então, em cada plataforma percebemos drops frequentes no FPS, que geralmente ocorrem em batalhas, zonas muito povoadas, e pilotando naves. Galera, no Series X, nós temos problemas aí de stutters, que não são frequentes, mas existem, e se eles aparecem em uma hora infeliz, pode custar pontos, né, pro seu time, que era o tipo do problema que o PS5 tava apresentando em Call of Duty, né? Outro problema que assola todas as plataformas é o que eles chamam de rubber banding, ou pequenas travadas, que não afetam o framerate, mas afetam a experiência. Bom, porque é um saco, né, o negócio ficar travando ali minimamente. O ARC, por exemplo, é rei nisso, eu jogo no PC o ARC. Galera maravilhosa, nossa fonte de pesquisa, como sempre, pra esse tipo de conteúdo, foi a Digital Foundry. Link pro vídeo deles na íntegra, aqui na descrição. Agora, vamos ver o veredito do nosso comparativo aqui, bem rapidinho. Nuicru, simbora! Veredito Nuicru aqui, vamos lá. Parte gráfica. Na parte gráfica, eu diria que foi um sólido empate. Desempata quem tiver o patch de ray tracing primeiro, que aí sim, a gente vai ver um salto bem bacana no que já tá bom nas duas plataformas. Na parte de performance, pelo fato dos stutters, que foi um problema, né, que o PlayStation apresentou lá atrás, e quando o PlayStation apresentou, a gente deu a vitória pro Xbox. Eu acho que, como dessa vez, Series X deixou a desejar nessa questão, a vitória vai para o PlayStation 5. É lógico que esse é o tipo da coisa que pode facilmente ser corrigida através de patches. E eu não duvido que vá ser. Mas agora, nesse momento, pelo menos aquilo que a gente fez a pesquisa, tá botando esse comparativo, né, pra vocês aqui, acredito que o PS5 teve sim uma melhor experiência. Mas, né, galera, vamos combinar, né, que melhor experiência nesse jogo é uma coisa muito relativa, visto que esse jogo tá repleto de bugs. E aí, será que é o novo Cyberpunk? Essas desenvolvedoras de hoje em dia, meu Deus do céu. Bom, é isso aí, galera boa. Vamos que vamos, muito obrigado por terem assistido até aqui. E comentem aqui, quero saber, o que vocês acharam? Concordam com o nosso veredito? Deem aqui a opinião de vocês, que a gente adora ler, e vamos trocar uma ideia. É isso aí, galerinha maravilhosa. Um grande abraço pra todos vocês, e como de praxe, Viva o Mundo Gamer, galera! Viva o Mundo Gamer, galera! Viva o Mundo Gamer Viva o Mundo Gamer Tchau, tchau.